Abra bem os olhos, olhos, e essa noite alguém fará um caos, quem fará um caos? Você, pode ser eu, quem saberá? Olha em sua volta, volta, não quero ser levado daqui num caixão, em um caixão Como saber, se vão morrer, quem saberá? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração É melhor se confessar, ninguém vai nos matar Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração É melhor se confessar, preste atenção As paredes que tenho ouvido, não fique só Vou coçar o ar que respiro, há um ator aqui fingindo ser um de nós Alguém está se escondendo, olha em sua volta, volta Não quero ser levado daqui num caixão, em um caixão Como saber, se vão morrer, quem saberá? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração É melhor se confessar, ninguém vai nos matar Você está brincando com a gente, não é? Não é? Você está zoando com a gente, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração É melhor se confessar Confessar, confessar Entre nós, quem será você? Ninguém está pronto a morrer aqui dentro Ninguém Eu decidi o que fazer O que fazer Não quer nos confessar E nossas mentes vai quitar Oh não, não, oh não, 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 não Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração Só nos deixa em paz Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Você é impostor aqui dentro, não é? Não é? Pois entre nós, um assassino, sinto no meu coração É melhor se confessar Olha, fiquem aqui e se escondem. Ini rapaz a workeda enquanto leva pra chão Então tudo que fala Primeira